E aí, gente? Bom dia, bom dia pra vocês. Já tô aqui mais um dia, maquiando, hoje estamos de trabalho, mas eu tô passando aqui pra agradecer, tá? Agradecer muito, 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 muito. Acho que vocês... Deu pra sentir um pouquinho. Aí a galera que tava lá também sentiu que eu fiquei muito emocionada ontem. E aí, juro pra vocês que eu não esperava, viu? Pensei que eu tava... Fiquei super bem o dia todo. Eu disse, não, eu só fiz, acho que eu não vou chorar. Depois, no almoço, segurei lágrima da primeira música até a última, tá? Mas eram as lágrimas caindo assim, ó, aos pouquinhos de lado. Quando foi na última música que eu desci, eu já tava toda... Não deixei as lágrimas, mas elas desceram mesmo assim. Mesmo sem eu permitir. Mas foi muito emocionante, foi muito lindo de ver, sabe, vocês chamando pelo meu nome, cantando minhas músicas. Numa, sabe, numa vontade. E é óbvio que eu tinha que vir aqui agradecer também a Anitta. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito feliz de verdade. Muito obrigada pelo carinho também da sua produção, sabe? Obrigada pelo carinho comigo também no palco. Infelizmente, a gente teve bem pouquinho tempo, mas eu amei demais te conhecer. Amei demais a sua energia. Que Deus te abençoe. Te ilumine cada dia, tá? Que o seu sucesso cresça cada dia a mais. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Com certeza, uma oportunidade gigantesca pra mim, pra minha carreira, cantar ao seu lado. E aí, sim, eu fiquei muito emocionada. Além de ver também todo mundo cantando, a gente tá ali pertinho de você. Um artista internacionalmente, né? E tão humilde assim. Enfim, gente, maravilhosa demais. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês também, viu? Obrigada, obrigada de coração. Eu fiquei emocionada, de verdade. E eu amei demais. Gente, foi muito, muito legal. Vocês não têm noção. Quando falaram pra mim que eu ia entrar, foi logo quando eu cheguei. Eu cheguei um pouquinho mais cedo. E aí, eu consegui entrar um pouquinho antes. Menino, como eu fiquei nervosa. Fiquei muito nervosa, comecei a me tremer. E eu disse, meu Deus, preciso me controlar. Teve uma hora que, no palco, eu respirei fundo. Comecei, ai, meu Deus, isso é nervosismo. Minha voz queria ir embora. Porque quando eu tô nervosa, a minha voz some. Tipo, quando eu tô aperreada. Sei lá. Enfim, minha gente, eu fiquei tão nervosa que eu fiquei rouca ali na hora. E eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu fiquei rouca agora. E eu disse, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Aí, comecei a fechar os olhos. Eu acho que vocês perceberam algum momento. Os olhinhos fechados, eu tentando me concentrar. Pra nada dar errado naquele momento. Sabe? Era um misto de... Um misto de alegria com nervosismo. Sabe? Eu não sei, gente. Uma loucura. Eu não cremei a tanto. Meu Deus, eu fiquei muito nervosa. Muito, 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 muito nervosa. Sendo que eu já tinha chorado em casa. Pra não chorar lá. Eu segurei o choro. O céu tava toda borrada. Toda chorosa. Porque eu fiquei segurando o choro. Aí eu ficava saindo por aqui. Pelos lados, né? Mas depois, na última música, não tinha. Não teve como. Não teve, não teve. E aí, na hora também que eu fui embora, a galera começou a gritar. Pra eu me cantar uma música. Cantei um pedacinho. E... Enfim, gente. Meu Deus do céu. Só agradecer a todos vocês. Muito obrigada por tudo que vocês vêm fazendo, sabe? Por tudo que tá acontecendo na minha vida. Eu não sei nem explicar. É coisa de Deus mesmo, sabe? Não vou nem falar assim. Tô muito emocionada esses dias.